E aí gente beleza mais um videozinho aqui tá eu não vou botar o jogo desde o início para não demorar muito e eu vou mostrar a parte que é mostra bem o gráfico do jogo tá trata-se do Crises remasterizado olha aí é tá com FPS unlocked só que ele só vai a 30 tá aí ó o jogo tá rodando na moral o jogo tá foda o jogo tá rodando de boa gente olha isso cara E o uso aqui tá de parabéns E aí rapaz aam rapaz o gráfico tá tomando energia crítica deixa eu esconder aqui E aí na moral mané o jogo tá com gráfico na moral E aí eu não sou a quem que ele já criou a��ela E aí o que o energia crítica E aí vai vir franhã mas vem tudo Pensei que não ia morrer Cara eu sou muito ruim para jogar no Pensei que não ia morrer Enchendo É gente, estou mostrando aí Emulador E o uso rolando O Crysis Remasterizado Galera O jogo Aqui no Switch está a 30 mesmo Ah, ele foi criado a 30 O FPS está liberado Não entra nada Está rodando Na moral, cara Pensando o que? Está pensando o que, meu irmão? Todo o início do jogo Está até aqui Estava rodando sem bug nenhum Está de boa Lembrando aí Todos os jogos Estão no grupo do Telegram Eita Rapaz Tem um parado perigoso ali Ponto 50 Isso, cara É uma ponto 50 Que estamos vendo ali, cara Tem alguém com uma ponto 50 Ali, hein, meu E pior que tem mesmo Deixa eu encher aqui Enchendo Eu Eu Para mirar Eu sou uma bosta É, meu irmão Ai, o jogo Está Rolando De boa Mano Acelerar o que? Oh, porra É, eu percebo Que a limitação Do 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 Nintendo Switch Tá Fica pela Pelo range De visualização Né Mas fora isso O Phil Está Na moral Atropelei Algumas pessoas Ali Olha lá Ele vai criando Olha lá Parabéns Eu fiz merda Engaged Engaged Neste Ow Gente Eu Quanto tempo De vídeo Ali Vídeo Tô pequeno Tô pequeno Um pouco mais De Olha as galinhas Eu não lembro Qual que pega Olha o botão que pega Aí ó, peguei Calde dentro d'água Ela tá flutuando Ela tá flutuando Ela morreu O bichinho morreu Aí o gráfico do jogo O jogo está sem bugs Tá rodando muito bem Pelos o que vocês podem ver Eu não sei porque que a galera Que aborda a A emulação do Nintendo Switch Não traz jogos novos Só querem ficar animário e Zelda Para com essa porra aí Vamos mudar isso Trazer jogos novos Tipo assim cara Eu acho esse jogo aqui Bem pesado para o Nintendo Switch E eu tô vendo que Conforme a gente vai andando Ele vai criando certas coisas Sabe Mas tá todo O jogo tá perfeito Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Queria pegar o chat de Pegar todas as armas e jogar bomba nuclear Depois 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 O que eu ia falar Me já tá É então A gente Vai aqui Eu sempre esqueço né Vamos em ajuda Reportar compatibilidade Como eu já tenho Já É Como é que eu posso dizer O registro E o token Aí eu posso fazer isso Vou botar aqui Ótimo Eu não vou botar perfeito Porque eu não sei se na frente Tem mais problemas Tá É Configurações Lembrando aí Para quem não viu O tutorial Vejam o tutorial Vem aqui em rede ó Cadastrar Pega o token Joga aqui Bota verificar E já foi E já foi mano Já foi Volta aqui Volta pra mim E aí galera Gostaram? Crises Imaginem O Crises Que antigamente Era difícil Rodar no No computador Agora está rodando No emulador E não está com bug Cara Parabéns Parabéns Gente Mais um videozinho aí Fico por aqui Grande abraço Do Kamahara Tá E está vindo mais vídeo Estou fazendo Leva aí de 5 vídeos Para deixar aí Para ter vídeo Todos os dias Para vocês Não tive tempo ontem Né Ontem dia 21 É Mas é isso Grande abraço aí